Salve meu amigo PL, tamo junto! Eu sou Flamengo, eu sou raiz, eu tenho tradição Momento difícil, pode contar com o apoio da nação Eu tenho talento, pato pra dentro e minha cena é ganhar Ninguém apaga a estrela do clube que nasceu pra brilhar Hoje eu tô aqui tô, tô falando do Flamengo Eu não vivo do momento, eu só vivo do amor Hoje eu tô aqui tô, pra você que torce contra isso É uma vergonha, então ligue o secador Sou rei do Rio, sou um gigante, minha torcida é feliz Carrego no peito, com muito orgulho em qualquer lugar do país Maraca lotado, Flamengo jogando, com raça, amor e paixão Segura meu time na reta final, eu vou ser campeão Hoje eu tô aqui tô, tô falando do Flamengo Eu não vivo do momento, eu só vivo do amor Hoje eu tô aqui tô, pra você que torce contra isso É uma vergonha, então ligue o secador Hoje é dia de jogo, prepare o seu coração Vista o manto sagrado, respeita essas cores, isso aqui é mengão Nunca joguei a segunda, nunca passei perto dela Prepara rojão e foguete que hoje vai ter festa lá na favela Hoje eu tô aqui tô, tô falando do Flamengo Eu não vivo do momento, eu só vivo do amor Hoje eu tô aqui tô, pra você que torce contra isso É uma vergonha, então ligue o secador Hoje eu tô aqui tô, tô falando do Flamengo Eu não vivo do momento, eu só vivo do amor Hoje eu tô aqui tô, pra você que torce contra isso É uma vergonha, então ligue o secador Salve o Flamengo sempre!